Eu vou te ligar em cinco minutos. Eu vou te ligar em cinco minutos. Eu normalmente acordo às oito da manhã. Eu normalmente acordo às oito da manhã. O que você está fazendo no sábado? O que você está fazendo no sábado? After Depois What do you usually do after school? O que geralmente você faz depois da escola? O que geralmente você faz depois da escola? Ago I was in Spain two years ago. Eu estava na Espanha há dois anos atrás. Eu estava na Espanha há dois anos atrás. Before Antes I'll be there before noon. Eu vou estar lá antes do meio-dia. Eu vou estar lá antes do meio-dia. Between and Entre e Entre e eu tenho aula. Entre três e cinco horas da tarde, eu tenho aula. Entre três e cinco horas da tarde, eu tenho aula. By Por volta Por volta Por volta I'll arrive by twelve. Eu vou chegar por volta das doze horas. Eu vou chegar por volta das doze horas. Por volta Eu vou chegar por volta das doze horas. During Durante Durante Where were you during the meeting? Onde você estava durante a reunião? Onde você estava durante a reunião? Eu estava na Coreia por dois anos. Eu estava na Coreia por dois anos. De A De A De A The store is open from Monday to Friday. A loja está aberta de segunda-feira a sexta-feira. A loja está aberta de segunda-feira a sexta-feira. Since Desde 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 I've lived here since 2010. I've lived here since 2010. Eu moro aqui desde 2010. Eu moro aqui desde 2010. Até 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 I can't leave work until 5 p.m. Eu não posso sair do trabalho até as cinco da tarde. Até Eu não posso sair do trabalho até as cinco da tarde. Within Dentro Dentro Eu vou te ligar dentro de uma semana. Eu vou te ligar dentro de uma semana. Eu vou te ligar dentro de uma semana. Eu estou no meu quarto. Inside Dentro Dentro I'm inside the bank. Eu estou dentro do banco. Eu estou dentro do banco. Within Dentro Dentro I can travel anywhere within Canada. Eu posso viajar para qualquer lugar dentro do Canadá. Eu posso viajar para qualquer lugar dentro do Canadá. At No 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 I'm at work. Eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho. Below Embaixo 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 The cat is below the table. O gato está embaixo da mesa. O gato está embaixo da mesa. Under Under Debaixo Debaixo You can't breathe underwater. Você não consegue respirar debaixo d'água. Você não consegue respirar debaixo d'água. Behind Atrás Who is behind you? Who is behind you? Quem está atrás de você? Quem está atrás de você? In back of Atrás 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 The trash can is in back of the building. A lata de lixo está atrás do prédio. A lata de lixo está atrás do prédio. In front of What's in front of your house? O que está na frente da sua casa? O que está na frente da sua casa? Across Outro lado Outro lado He went across the street. Ele foi do outro lado da rua. Ele foi do outro lado da rua. Away from Longe de Longe de He is two meters away from me. Ele está a dois metros longe de mim. Ele está a dois metros longe de mim. Above Acima Acima What is above your bed? O que está acima da sua cama? O que está acima da sua cama? On No 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 The cat is on the car. The cat is on the car. O gato está no carro. On top of No topo do The man is on top of the building. O homem está no topo do prédio. O homem está no topo do prédio. Between Between Entre Entre Between you and me, I think it's a good idea. Entre você e eu, eu acho que isso é uma boa ideia. Next to Perto de Perto de Eu estou parado perto de um prédio. Close to Perto Perto He lives close to my house. Ele mora perto da minha casa. Ele mora perto da minha casa. Near Perto Perto The restaurant is near the bank. O restaurante é perto do banco. O restaurante é perto do banco. Buy Perto I live by the river. Eu moro perto do rio. Eu moro perto do rio. Outside of Fora do Fora do Fora do He's outside of his office. Ele está fora do escritório. Ele está fora do escritório. Beyond Além 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 You can't swim beyond this point. Você não pode nadar além desse ponto. Você não pode nadar além desse ponto. Estou indo para a praia. Para Estou indo para a praia. Toward Toward Em direção Someone is coming towards me. Alguém está vindo em minha direção. Alguém está vindo em minha direção Into No No He went into the car Ele entrou no carro Through Através I walked through a field Eu caminhei através de um campo By Por Who was the book written by? Por quem o livro foi escrito? Por quem o livro foi escrito? By De De I go to work by train Vou trabalhar de trem Vou trabalhar de trem With Com Com Are you coming with me? Você está vindo comigo Você está vindo comigo Without Sem Sem I can't go there without you Eu não posso ir lá sem você Eu não posso ir lá sem você Sobre 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 What did you read about? Sobre o que você leu? Sobre o que você leu? About Sobre 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 I'm reading a book about animals Estou lendo um livro sobre animais Estou lendo um livro sobre animais Against Against Contra 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 He's against me Ele está contra mim. Ele está contra mim. Among Entre Entre Who among us is from Asia? Quem entre nós é da Ásia? Down Desceu Desceu O homem desceu correndo a rua. O homem desceu correndo a rua. For Para Para This gift is for you. Este presente é para você. Este presente é para você. Para For 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 I bought this for $10. Comprei isso por $10. Comprei isso por $10. For 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 Everything I do, I do for you. For Tudo o que faço, faço por você. Tudo o que faço, faço por você. Tudo o que faço, faço por você. In order to Para Para Drive You need a license. Para dirigir, você precisa de uma licença. Para dirigir, você precisa de uma licença. From De De Where are you from? De onde você é? De onde você é? De onde você é? Except for Exceto 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 Everyone likes ice cream except for me. Todo mundo gosta de sorvete, exceto eu. Todo mundo gosta de sorvete, exceto eu. Like Igual 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 You're just like your dad. Você é igual ao seu pai. Você é igual ao seu pai. Unlike Ao contrário Ao contrário Unlike you, I like apples. Ao contrário de você, eu gosto de maçãs. Ao contrário de você, eu gosto de maçãs. Of De De I live in the city of London. Eu moro na cidade de Londres. Eu moro na cidade de Londres. Per Por 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 How much does it cost per day? Quanto custa por dia? Quanto custa por dia? Despite Apesar 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 Despite everything, he still won the game. Apesar de tudo, ele ainda ganhou o jogo. Apesar Apesar de tudo, ele ainda ganhou o jogo. As of A partir de As of today, I'm your new boss. A partir de hoje, sou seu novo chefe. A partir de hoje, sou seu novo chefe. As for Quanto a Quanto a As for the others, I don't know what will happen to them. Quanto aos outros, não sei o que vai acontecer com eles. Quanto aos outros, não sei o que vai acontecer com eles. Due to Devido a Devido a Due to bad weather, we cancelled the meeting. Devido ao mau tempo, cancelamos a reunião. Devido ao mau tempo, cancelamos a reunião. Because of Por causa de Because of you, I can't go. Por sua causa, não posso ir. Por sua causa, não posso ir. Instead of Ao invés de Ao invés de You should go instead of me. Você deveria ir ao invés de mim. Você deveria ir ao invés de mim. Thanks to Graças a Graças a Thanks to you, we can live in peace. Thanks to you, we can live in peace. Graças a Graças a Você podemos viver em paz. Graças a Você podemos viver em paz.